E eu tenho dito isso sempre, nós não podemos incentivar a oferta quando não tem demanda do produto. Nós não podemos, não podemos fazer isso, porque aí nós acabamos prestando esse serviço a todos. Então a pergunta que foi feita, totalmente de acordo com a colocação, eu tenho procurado, não só difundir o seu discurso, como nas decisões que são tomadas, e quando eu converso com as lideranças, com cada setor, eu sempre coloco isso. Se hoje alguém disser, vou ampliar o meu projeto para a sua suína, o tipo, não faça isso por enquanto. Quer entrar em etanol, não faça isso por enquanto. Vamos primeiro, precisar dar mais cuidado as coisas. Se o governo tiver que financiar, financia, geralmente, aquilo para que nós vamos ter o mercado. Porque, como eu disse aqui, temos tecnologia, temos organização, temos capacidade de produção e melhoram. Nós produzimos a carne suína aqui, a menos na metade do custo do quilo que você produz na Europa. Por exemplo, nós somos eficientes. Mas temos problemas do mercado, temos sempre a barreira de aplicar. E temos novos mercados abrindo. E estamos trabalhando para isso. Inclusive, só para também informar, uma das discussões que nós tínhamos foi a criar a carreira do chamado ativo agrícola lá fora. Com uma briga de 40 anos. Finalmente, ficamos sendo selecionados e, até dezembro, nós vamos ter ativos agrícolas lá fora. Ou seja, a coisa não vai ser tratada pela nossa diplomacia. Vai ser tratada por um homem que, provavelmente, tenta vender o nosso produto lá fora. Isso vai nos ajudar muito em questões de abertura de novos mercados. Fora, na verdade, tem abertura de mercado, mesmo iniciativa privada. O governo, na maioria das vezes, tem que evitar trabalhar. Ou resolver as questões sanitárias, que são as questões que qualquer abertura de mercado são as questões mais fortes. E aí, eu acho que o serviço sanitário nosso, hoje, não se compara o que nós tínhamos três, quatro anos atrás. Eu acho que o secretário Inácio Troes tem sido um excepcional secretário nessa área de defesa. Vê que nossos problemas, quando a Europa é acabada, não tem mais discussão. Com a Rússia, a Rússia, a primeira missão que foi para a Rússia, está nem que vier nos recebendo. Há dois anos e pouco atrás, nem aceitou esse problema. Hoje, nós conversamos com o tempo de morro, acertando as diferenças de drogas. As questões tinham que estar subidas e praticamente resolvidas. Com a China, toda a questão sanitária é resolvida. Tanto que já abriu a importação, tentamos agora, e o cimento vai abrir isso aí. E assim pode acontecer. Ainda temos o projeto que já foi um tempo, mas estamos trabalhando. Ou seja, hoje, o serviço sanitário, eu diria que não atrapalha mais. Mas eu acho que já começam a ajudar. Qual o resto é claro? Quem abre, definitivamente, o mercado é a própria iniciativa. E sempre que nós podemos, o governo procura intervir. Eu tive agora na Rússia, e uma das questões que eu coloquei, nas reuniões com o Fiscal, Fiscal e Comunidade, quanto a defesa sanitária e quanto a agricultura, foi exatamente a questão de cotas, para aumentar nossas cotas de suíno. E o presidente, quando encontrou, em seguida, o presidente Putin, a cor, o primeiro-ministro Putin, ele também está a todos os assuntos. De vez em quando, o governo também pode ajudar, e eu tenho que ir para fazer isso.